Ok, bora lá? Ahn, aonde devemos cair, pessoalinhas? Aonde você quiser, mas tu tem que fazer a intro, deixa que eu faço. E aí, galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o YouTuber Bolinha. E hoje a gente vai gravar um vídeo de Mine... Ah, desculpa, de novo errei. Hoje vai ser Battlegrounds. YouTuber Bolinha. E amanhã, depois de pular na piscina de Amoeba, eu vou ensinar a fazer maquiagem no seu cachorro pra ele comer o seu gato. Meu Deus, o que é isso, velho? Que absurdo, velho. Que loucura. Tá, galera, a gente vai pro local que dá sorte pra gente. A gente vai pra cá, pra delegacia. Ó, já marquei, a cidade tá ali. Preparado? Sim. Desde quando dá sorte esse lugar, velho? Cara, a gente já ganhou aqui. Vamos lá, 3, 2, 1, pula! Ó, é naquela intersecção ali que tem três ruas. Tá marcado ali, né? Palavra bonita, velho, fala de novo. É uma intersecção de três ruas. É uma proparoxítona oxítona. Lion, fala proparoxítona. Proparoxítona. Meu Deus! Meu Deus, me molhei aqui, velho. Eu vou precisar de um papel depois dessa. Meu Deus do céu. Ó, galera, tem um grupo aqui de meliantes, tá? Tem um pano de badernista! Aqui, então... Baderneiro! Tem uns inscritos. Uns inscritos aqui. Ó, badernista! Criado a leite com pera! Ovo maltino! Tá aqui, ó. Já cheguei na delegacia. Cara, eu vou pousar na delegacia. Eu tô muito longe, eu vou ficar com vocês, velho. Like a boss. Caraca, eu usei longe pra caramba também. Eu vou correr aí, velho. Nem vou pegar arma, não. Porque pelo menos se eu morrer, eu morro com vocês. Vocês levam meu corpo. Eu tô aqui na delegacia e eu quero vocês aqui luteando comigo. Louca delegacia de polícia. Então, é que eu tô longe pra cacete. Ai, meu Deus! É eu, cara. É eu. Você não faz ideia o quanto o dedo tava no gatilho. Mano, tu falou, vem pra cá. Eu vim, pô. Olha o mapa. É melhor no gatilho do que no cu, né? Ai, que delícia. Isso aí tem controvérsias. Pesquisas provam. Ó, White, tem uma 12 aqui embaixo. Pega aqui. Não preciso, eu tenho dois em frente. Ai, que delícia. Gente, o Guilherme deve estar se contorcendo. Ele já deve ter saído. É, então. Ah, ele tá aí. Do nada, por exemplo. Fala com a gente aí, Guilherme. Não precisa sair, pode ficar aí. Rebrotou. Eu mutei o Guilherme, então não sei se ele tá falando alguma coisa. Eu não faço ideia do que ele tá falando. Ah, tá. Então tu não vai aparecer no vídeo, Guilherme. Porque o Lion te mutou. Aqueles bem babaca. Chamou de babaca e espero que você tomou no suco de uva. Ai, que gostosura. Galera, eu queria uma arma, né? Podia ter um riflezinho assim, né? Ô, Battlegrounds. Ô, Beto Ground. Cadê minhas armas, Beto? Eu achei uma 12 aqui. Meu Deus, cara. Cara, já vi 400.012 aqui já. Pelo menos eu achei duas miras já, velho. 4x e holográfico. Gente, deixa alguma arma pra mim aí, que eu tô indo pra aí. Tá em falta. Achei. É engraçado o Raik pedindo arma, sendo que a gente não tem. Ô, Aish, dá uma mira aí. Qual tu quer? Dá mirinha. Dá uma mira aí. Aí, ó. Tá balinha. Tá balinha. Valeu. Aí, já estou bem mirado. Copyright. Não, poxa. É... É do Jovem Nerd. É da família, cara. Se ele processar a família, ele é muito... É muito mal... Muito mal intencionada a pessoa se processar da família, velho. Galera, nossa. Olha o Hag onde tá, velho. O Hag não sabe seguir qual. Não, eu tô falando. Eu pulei longe. Porra, Hag, é só correr, velho. Caramba, o Hag vai morrer do nada, velho. É só correr, cara. Eu tô correndo. O Hag vai levar dois tiros na beça. Ô, Aish. Cara, tem um monte de gente que ganhou na... Oi. Aqui do lado tem uma mansão, cara. Vamos na... Opa, quem tá levando tiro aí? Pera aí, eu vou formar aqui as... Formar as casinhas aqui, velho. Tem aqui na frente e já vamos lá. Tô ouvindo uns barulhos de tiro. Mas não tô vendo ninguém. Só se eu levei. Só se eu levei e não ouvi. Daqui a pouco meu PC para de responder de tanta memória que eu já gastei pra gravar os vídeos. Meu PC vai dar um palmo. Onde é que tem a mansão? Cara, tá aqui do lado da delegacia. Atrás da delegacia. Eu tô indo pra lá agora. Cara, tem muito mosquito, velho. Eu tô um pouco irritado aqui no momento. Mosquito, cara. Ô, galera. Ô, galerinha. Que saco, cara. A gente tenta gravar aqui todo dia a nossa gameplay. E tem muito mosquito em casa. Complicado. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma arma de amoeb e tacar nos mosquitos. Tenho certeza que eles vão morrer todos. Vou gravar só no verão agora. Só no inverno. Fazer um vídeo assim... Bem da hora. Cara, meio pesadão. Pesadão. Meio pesadão. Pesadão, pesadão. Gui, para de me fazer rir, pô. Fica igual idiota aqui. Não tem ninguém te ouvindo, seu animal. Daí eu vou ficar rindo sozinho. É, o Rack tá rindo sozinho, que nem um retardado. Ai, tomando seu... Ó, não posso xingar a merda. Tem muito crossbow aqui. Mano, o jogo quer que a gente jogue de crossbow mesmo, né? Eu acho que o jogo quer que a gente jogue... Ô, vamos botar o Gui, porque ele tá me xingando aqui. Peraí, a gente tem carro? Ah, não. A gente tá dentro. Cara, até agora a gente não encontrou nenhum carro. Tudo tinha. Dito que tinha achado um carro? Não, ninguém falou que tinha achado um carro. Ah, não. Foi na partida anterior. Pô, o carro tava bem estacionado. Opa, quem que foi esse? Estacionado bem na frente da nossa arena. Tava lá lindão. E a gente nada. Meu Deus, cara. Essa mochila 1 aqui não tá segurando nada mais. Preciso de uma 2. Já tá chorando ela. É, mas também eu tô pegando um monte de coisa aleatória aqui. Que ruim, eu acho. Deixa eu ver o que eu posso jogar fora. Nada. Você tá pro outro lado. Eu achei uma mira. É, cara, não tenho mais nada. Então, você tem algum capacete aí, gente? Cara, eu tô com um nível 1 aqui. Bem, bem xixi lento. Qualquer capacete tá bom. Banheiro. Eu também tô sem capacete. Caramba, mano. Relaxa. Oh, mochila 2, cara. Como eu amo esse jogo. Um aliado. Mochilão, nosso jogo bosta. Opa, opa, opa. Casa aberta aqui. Casa aberta aqui. Será que não fui eu, não? Cadê? Vem, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Porque eu não sei se tem gente, velho. Tô indo, tô indo. Acho que essa daí fui eu, acho. Tem certeza, velho? Galera, tem um bug aí. Vocês viram? Sim. Vou reportar. Eu acho que esse bug... Tá, eu tô pegando bug e eu vou sair numa aventura pra encontrar um carro pra gente. Tá. Eu já volto. Fiquem aí... Tem gasolina aqui. Quer gasolina? Não, ele tá cheinho. Relaxa. Ele tá cheio de gaso. Vaza. Ah, ainda? Cara, não tem ninguém nessa casa, velho. Acho que eu estou... Falando, deve ter sido eu que passei por aí. Onde é que... Que som, velho? Não tenho arma, não tenho nada, velho. A gente vai continuar farmando aqui ou vamos vazar? Cara, tem uma cidade inteira pra gente farmar. Mano, tem um monte de gente nessa casa, velho. Eu tô com puta medo de... De dar de cara com alguém. Hag, acompanhe a nossa criatura. Uais, cadê de tudo? Eu tô armada. Opa, achei um carro aqui, hein. Que bom, cara. Estou indo, galerinha. Temos um veículo já. Jesus. Oite, cadê você? Oi, oi. Tem um trio aqui na cidade. Cadê? Pode ficar aí dentro. Onde? É um trio. Acabei de passar do lado deles. Eles não me viram. Eu nem atirei porque vocês não me veram. Espera, deixa eu chegar e a gente atira junto. Ou a gente corre. Aí, o que vocês preferem? Modo cagão. Modo cagão. Cagão, modo cagão. Cagão, mano. A gente tem um carro. Ai, ai. Tô toda dando arrepiada aqui. Meu Deus do céu. Vem, vem, vem. Ai, tem um trio ali. Voltada, velho. Aqui, aqui, aqui. Tem arma pra matar eles, velho. A gente não tem arma pra matar eles. Vem, vem, vem. Hag, quando entrar no carro, você tira a mão do teclado e do mouse, tá? Pode deixar. Ok, vocês estão sem armas, então? Estão uns peladinhos? Ah, eu tô com uns pentelhos aqui. Tô com uma dose e uma pistola, velho. É, eu tô com uma dose e uma pistola também. Ó, tem uma casa ali de três andares em Felicello. Vou ali em lipo não sei o que, velho. Lá não tem ninguém que caiu lá. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Lipo aonde? Lipo a aspiração? Lá no canto direito. Lá no canto direito. Não deve ter ninguém lá, porque... O... O avião passou bem no... Tem um capacete aqui, Hag. Tu não quer um capacete? Ah, eu consegui pegar um. Relax. Eu quero. Eu preciso, tô sem. Tem uma mira 2x. Peguei aqui. Por sinal, eu acabei de encontrar um level 2. Caraca, eu encontro uma mochila level 2, velho. Eu tô com uma aqui, velho. Tá. Tava difícil de achar mesmo. Galera, alguém quer um rifle? Porque aqui tem um rifle da hora. Que rifle? É um M416. Tá cheio de bala e modificações. Vou pegar, porque não tem nada. Aqui em cima, ó. Merda. Próximo é do Hag, porque... Não, eu já tenho um riflezinho aqui. Eu achei um rifle. Que é a sua, essa mulher. Depois, ó. Galera, entrem no carro que a gente já vai garantir o nosso local de camping. Vamos lá em Lipovska. Lá, o lado tá vazio, de certeza. Só se alguém pegou um carro e foi pra lá, porque... É, eu tenho, deixa eu ver, 60 balas no rifle. Tá bom, né? 60 balas. Cara, eu tenho quase certeza que vai ter alguém naquela cidade. Então, acho que a gente já devia garantir um local. Eu tenho quase certeza que vai ficar... Ser muito disputado no final do jogo. Que é esse local aqui, ó. Essas casinhas aqui são muito disputadas no final do jogo, véi. Tem uma posição tática do caralho. Então, acho que a gente vai garantir elas pra gente. E... Toca um rolo, gente. Então, né? Porque senão vamos saber que a gente tá aqui. Ó, tem uma mochila do... Tem uma mochila que presta nessa desgraça. Ó, outro rifle aqui em cima, pra quem quiser. Pega lá, Hag. Não, fã, não tô de boa, cara. Tem mochila 2 aqui, tem mochila 2 aqui, é. Ó, tem umas armas aqui, ó, ali no fundo. Mano, que susto, velho. Tem bastante arma aqui e gasolina. Ô, cara, se... Tá voando. Travou tudo. Ih, tem umas casas abertas ali em cima. Vocês que foram? Ah, era... Qual? Não, Hag, essas casas aí que você tá indo, a gente não foi, não. Foi a gente, não. Cuidado. Cara, vamos junto, véi. Vamos junto. Deixa eu pegar a minha bolsa aqui. Cadê a mochila do... Ah, não, na verdade tá aberto porque não tem porta a casa. Outra coisa. Ah, tá. Então, mas alguém passou aqui sim, porque tá todo limpo. Não tem nenhum, nem um item. Ah, parece que alguém fez a limpa. É, ó, não parece que alguém já passou por aqui, não tem nada. Na real não, parece que é só uma casa normal mesmo, que tá meio frouxo. Só uma casa bem ruim mesmo, com dois energéticos aqui fora que eu catei. Na verdade, eu peguei em um. É? Então devolve. Não, então não. Então devolve. Zueira, pode ficar. Eu tô com uma mira 2x aqui, xexelenta. Ah, é verdade, eu tenho uma mira pra dar pra vocês, peraí. Olha o avião passando. Onde é que caiu? Olha o drop, onde caiu? Muito longe. Cadê vocês? A gente tá aqui, para jogar pra minha bunda, eu sou uma menina. Cadê a mira? Não, sei lá, eu joguei a mira no chão. Deixa pra lá. Deve ter caído lá embaixo. Ok, galera. Estamos exatamente no centro da zona onde ela vai se fechar. Provavelmente aqui que vai acabar o jogo. Caso contrário, a gente tem um carro. Então, pra garantir, eu vou descer... Onde tá o carro? Eu vou pegar o carro e vou deixar na garagem ainda nessa casa aqui. Sim, sim. Vai ter uma rota de fuga instantânea. Porra, minha arma tá bugada, olha só. É, eu tô vendo. O que que tá bugado? Minha arma tava... Tava com Parkinson. Olha lá, eu fazendo drift ali. Deja vu, I just been displaced before a bicho ignorante. Nas curvas da sua bunda... Meu rifle faz drift. Aí, pessoal, completa aí a frase. Nas curvas da sua bunda, completa. Isso está errado em muitas manias. Tá muito errado. Galera, eu vou ficar aqui dentro da casa. Ficando de olho nas laterais. Fiquem aí também de olho. Pra garantir que ninguém chegue perto. Nossa, caraca, eu pulei da casa. Caraca, eu quase enfartei pensando que tinha 400 nego ali na porta. É, eu também, velho. O rag é foda. Rag. Queria estar dando num carro agora. Cara, o carro tá na garagem. Tá literalmente dentro de casa, aqui na garagem. Então... Os caras vão vir daqui. Lembrem-se de não ficarem nas janelas. Fiquem ao lado das janelas e vejam com o alt. Eu tô aqui fora, velho. Então, aqui fora, você fica deitado. A proposta é a gente ver algum arrombadinho. E quando ele chegar perto, a gente dá o... Needs, entendeu? O que é que é aí? KRAW! Lembrando que falta apenas 30... Só tem 30 vivos, então... Conflito pode acontecer a qualquer... Tem 29, porque eu vou matar o rag agora. Só eu, tô louco. Tá, hum... Eu vou cuidar dessa janela. Cuidem lá de fora, galera. Fica lá... A rag, não foge. Ô, rag! Caraca, tem fogo amigo? Para de atirar, rag. Lógica? Caraca, desculpa, eu não sabia. Tô a vida. Eu tô curando aqui, não precisa. Tem bastante. Caraca, foi mal. Juro, eu não sabia que tinha fogo amigo. Que susto, velho. Meu Deus, é um noob mesmo. Senta lá fora. Vai lá fora e fica vendo lá fora. Tá bom. Tem que ter de olho lá fora, que é tudo. Você está de casa, Diego. Desculpa, sério. Eu juro, eu não sabia que tinha fogo amigo. Eu nunca acertei o lá. Relaxa, tia rag. Relaxa. Eu nunca atirei em nenhum aliado. Por isso que eu não sabia que tinha fogo amigo. Depois eu vou te dar uma acertada num... Cara, eu já matei o lá uma vez. Enquanto eu estava tentando acertar o outro cara. Ah, foi. Sem querer. Ainda bem que eu não atirei na cabeça, né? Foi no braço. Cara, 30... Ativei um pistolinho, eu acho. Ainda está em 30. Está alocado em 30, galera. A galera não está se matando. Alguém? A galera está correndo agora. Era bom de vocês ficarem cuidando de um outro lado da casa, né? Aqui em cima eu não estou vendo nada. Está bem limpo. A galera só pode vir por esse lado, cara. O outro lado é... É água. Nossa, a gente está bem no meio, velho. Estou falando. Esse local aqui vai ser sucesso. E se não for, a gente tem um carro estacionado na garagem. Literalmente na garagem. Estou achando que vai fechar aqui. Já fechou? Não, né, gente? Olha o avião. Nossa, ia ser muito legal se ele derrubasse a caixa aqui, né? Já rolou disso, viu? Derruba. 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 A ver se ele não derrubou já. Não, derrubou. 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 Ali na frente. Ali perto. Vocês querem catar? Eu acho que a gente não devia catar. A gente devia ficar quieto e atirar nos caras que... Aonde? ...fossem pegar. Aqui, olha. Cadê? Aonde eu estou nessa janela. Pô, cara. Está muito longe, velho. Está muito longe, velho. Não rola, não. Não da gente, gente. Tem que ficar de olho que vai vir galera ali para pegar a caixa. Algum retardado vai lá pegar a caixa e aí... Usa a tua 4x aí. Eu não tenho. Mas assim, a gente tem que ficar de olho para espreitar. A gente não deve atirar e matar. Eu pegaria o carro, ida e ir lá rapidinho e voltar, velho. Vai lá então, Hague. Se mata lá. É trap, cara. É trap. Ah, estou indo lá então. Já volto. Todo mundo faz isso, cara. Todo mundo vai atrás do drop. Não vale a pena. Todo mundo é louco pelo drop. E não precisa, tá ligado? O drop nem é tão bom assim. É, às vezes vem uma... Uma sniper fodona. Às vezes. Ah, não vai rolar. Ele está atrás do armazém. A gente não vai conseguir atirar. É, então. Ficou sem visão. Ó, estou vendo um carro indo para o drop. Está vindo da... Estou falando aí, né? É o Hague. Sou eu, não. Ó, já está atirando no drop. Está louco. É bom que eles não se matar. Sim, a galera vai se matar nos conflitos. Nossa, eu estou vendo o tiroteio rolando aqui. Tem, tipo, duas esquadrões ali se matando. E, olha, está chegando um carro azul. Ok, ele está indo numa casa... Olha, ele está numa casa azul. O cara parado na casa azul. Sim, eu estou vendo. Estou vendo. Ó, galera, não vamos atirar. Se a gente atirar, a gente só vai falar. Ó, então, tem dois arrombados. Tem três arrombados. Não, não vai nem acertar ele aqui nessa distância. Acertar? Acerta. Se tiver mais knife. Caraca, olha o tiro. Ô, porra. Opa, quem que atirou? Fui eu, fui eu sem querer. Apertei o botão sem querer. Caraca, eu falo. Não atirem. O arrombado vai lá fazer... Atira. Nossa, olha os caras, mano. Os caras estão, tipo, um do lado do outro ali. Ragi. Meu Deus, cara. Mas você, tipo, vai facilitar os caras de ver a gente, criatura. Meu Deus, Ragi. Assim a visão deles fica mais nítida que a gente está aqui, criatura divina. A gente é muito burro. Meu Deus, o Ragi é... Olha as balas comendo. Meu Deus. O Ragi é difícil. Tem um cara correndo lá, não tem? Os caras estão se matando. Tem um cara correndo nos 200, não tem? Galera, tá todo mundo ali. Tá todo mundo ali aqui. Mas alguém vai lá pra fora, por favor, ficar de olho. Porque é lá fora que a gente tem que tomar cuidado. É naquela varanda. Eu sei que eu tô com impressão. Tá bom. Não tô vendo nada pra esse lado aqui. Acho que não vai vir ninguém desse lado. Não, mas pode... Tinha galera na cidade. A galera pode vir da cidade em qualquer momento. Então tem que ficar de olho. É, a minha visão tá pra mansão. Realmente, pode vir alguém da mansão. Tem galera da mansão, tem galera da cidade. E tem um... O triozinho lá da casa azul... Tá tomando no rabicó. Eles tão metendo muita bala. O gás tá fechando já. Já, já, eles vão ser obrigados a se movimentar. Nossa, mas que bizarro. Dá pra ver os três aqui. Se eu tivesse... Tô vendo aí mesmo. Aonde? Eu tô vendo inimigo. Tá vendo se tem inimigo. Cinco. Cinco graus. Forta do norte. Mas tá vindo pra cá? Não, ainda não. Eles tão foçando numa casa lá. Aqui. Ah, tão na casa. Olha no mapa. Marquê lá no mapa onde eles tão. Tá, ok. Eu vou voltar pra ver os caras azul. Fiquem de olho. Não sejam espotados. A gente tem que manter reconhecimento deles. Eu vou voltar pra lá. A gente tá dentro ainda. A próxima a gente vai tá fora. Não, não, não. Na próxima a gente ainda vai tá aqui dentro, galera. Vai ficar... Vai se transformar cada vez mais relevante. Rag, a galera que você marcou aí no vermelho, eles vão vir pra cá na próxima rodada. Então fica de olho. Daqui a um minuto eles vão avançar. A galera do armazém vai continuar na casa azul. O White, tá vendo a casa azul? Aham. Eles vão tomar aquela casa azul pra eles. Ou eles vão pegar o carro e vir pra cá. Então a gente tem que se preparar. Ó. Carro vindo. Aquela casa não é azul, o Lionel? É cinza? Você é daltônico? Eu tô escutando um carro. Cadê? Eu não tô daltônico. O pai dele é. Mas o Lionel não. Eu ouvi um carro passando, mas acho que foi um pouco longe. Ó, eles tão naquela... Ó, tem um monte de galera naquela casa ali, ó. Ó. Na mansão. Eu tô vendo, por enquanto, uma dupla... Se movimentando. Ok, ok, galera. Tão vendo aqui. Tão vendo pra cá. Rag. Galera, tô vendo pra cá. Galera, galera, galera. Já, 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 já tô vindo. Mas não adianta atirar. Tô passando pela esquerda da gente. Tem dois indo pra cá. Rag, deita, deita, deita. A gente tem que manter elementos surpresa. White. Isso, fecha a porta. Deita. Ó, eles não tão vendo a gente ainda, correto? Correto. Estão preparados? Sim. Atira no da frente, hein. Três, dois, um. Levante e atira. Caraca, velho. Ele sobreviveu ainda. Tem outro atrás da árvore. Caraca. Aí, derrubei, derrubei, derrubei. Finaliza. Boa. Galera, eu preciso de munição. Alguém tem aí, por favor, a munição 5? 5,56? Eu preciso de 5,56. Alguém dá mais? Eu tenho 47. Eu tenho 47. Vou dar 20 pra ti. Valeu. Tá aí. Tô realmente zerado nessa... Pô, fecha a porta, fecha a porta, Hag. Aqui, aqui também tem... Tá com o inimigo desse lado vindo pra cá, viu? Tá, galera. A gente acabou com uma dupla. Eles sabem que a gente tá aqui. Na verdade, não acabou ainda, não. Gente, tá rolando um tiroteio ali na frente. Tá, eu... Tá, é o seguinte. White, você tá com bastante munição aí? Não. Tô com 57 só. Hag, você tá com bastante munição aí? Tô com 25. Tá. Vocês não têm... Ninguém tem muita munição de rifle, ok. Tá. Alguém tem 12? Não. Eu tenho 12. Tá. Hag, você fica aqui fora, eu e o White fica aqui dentro. Vem. Pode ir. Vem, 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 vem. A gente tem que cuidar da casa, o White. O inimigo, inimigo, aqui na esquerda, aqui na esquerda, aqui na esquerda. Onde, velho? O Hag é só falar na esquerda e não... Aqui, onde eu tô. Onde eu tô. 220, 220. O Hag desceu, velho, pra pegar o cara. Pô, o Hag não morre, velho. Morre. Caralho, vai. A gente vai ter que ir lá, velho. Matei o cara. Matou? Vamos armar o Hag aqui. Tem gente atirando na gente, eu acho, tá? White, eu tô só me curando aqui, peraí. Tô pegando munição dele aqui. O que que tu tinha de arma, Hag? Porra, tu não tinha nada de arma, velho. Tinha, pô. Por isso não conseguiu matar o cara. Tava ruimzão de arma, pô. Tô voltando pra dentro, velho. Lion, tu vai subir? Cara, tô subindo agora. Nossa, tá fechando aqui, velho. A gente esqueceu do gás, velho. Pedeu, corre. Vai pegar o carro? Não, não vou conseguir pegar o carro, não. Eu podia pegar, eu tava lidando. Morri, velho. Caraca, consegui. Que droga, velho. Vai ter que... Cara, eu tô te vendo aí, relaxa. Eu não sei se vou conseguir tirar tempo aí. Vai sim. Não, tô morrendo já, peraí. Me lutei aí. Me lutei, me lutei, me lutei e ganha pra nós. Não, não vai dar pra te lutear não, cara. Só ganha pra nós, então. Ah, que vacilo, velho. A gente não viu gás, velho. Mano, a gente tava com... Com tretas, né, cara? Porra, mas que vacilo, mano. Lion, tu tem que ganhar o jogo. Eu vou tentar, cara. Lion, já vai pra área. Já vai pra próxima. Eu sei, cara. Tá arrastando. Vai na minha aqui, né? Eu tenho que fazer o Snake. Eu jogo Metal Gear. Tem que ir na onda do Snake. Falando nisso, eu recuperei a grana do Metal Gear e capturei uma Sniper, Lion. Boa, Rai. Tem que voltar a jogar Metal Gear, porque eu tô jogando muito GTA. Tô esquecendo o Metal Gearzinho. Ai, 20 segundos. Acho que dá pra chegar lá, assim, ter que levantar. Não quero levantar pra chamar atenção. Caraca, velho. Será que vai dar? Eu tô sozinho contra os padrões. Eu acho que não vai rolar não, hein. Ah, cara. Se tu... Vai com calma, velho. Deixa ele se matar, né? Deixa até sobrar. Fica atrás daquela pedra ali, ó. Faz essa árvore aí no... No negativo. Vai ter o negativo aí do outro lado, né? Ah, mas aí não vai tá safe. Caraca. Falou, Brigid. Falou, Gui. Boa noite. Caraca. Ó, tem um cara correndo lá. Tem um cara correndo lá. Tem um cara correndo. Eu vi, cara. Tem um cara correndo. Eu não vou pra cima dele, não. Deixa ele se matar. Deixa ele se matar. O meu objetivo é ficar quieto e matar o último. Não, tá correndo pro lado errado. Lion, para de se mexer. Ai, cara. É tenso. Porque eu tenho que, tipo... Tá, a zona vai se fechar naquela região. Ó o cara vindo. O cara tá vindo pra mim, esse trouxa. Mata ele. Se ele chegar perto, eu mato. Ele tá parado atrás da aérea. Ele deitou atrás da aérea. Eu vi, ele tá deitado atrás da aérea. Ó os caras pegando ele por trás. Tem mais um cara atrás da pedra ali. Tem mais cinco lá. Tem um cara na tua direita. Nossa senhora. Será que vai rolar? Seis. Vai, galera. Se matem aí. Pelo amor de Deus. Para que eu tô nervoso. Para de falar. Só joga. Caraca, tem uns negros aqui na direita, velho. Line line, o da esquerda tá se mexendo. Eu vi, eu vi, eu vi. Mas ele vai, ele vai cair, olha. Tu tá muito cercado. É, acho que agora é tudo esquadrão. Por isso que eles não estão se matando. É um esquadrão e dois sozinhos. Não. Deita. Não, não atira, não atira, não atira, não atira. Vai ter que correr lá. Corre, Line. Vai ter que correr lá. Corre pra ele. Corre pra ele. Corre, Line. Ah, segundo. Caraca, segundo. Ainda derrubei os caras ali. Caramba, Line. Valeu, valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Ficamos em segundo lugar, galera. A gente só morreu. Na próxima a gente vai melhor. Boa, boa, boa. Caraca. Então é isso, meu povo da central. Que pensão.